Opa, vamos lá, então, o Bruno aqui, vamos para mais uma aula do nosso treinamento. Agora você vai conhecer um pouco melhor o seu escritório de trabalho no Facebook, que é o seu BM, o seu Business Manager, vamos ver um pouquinho do que tem lá dentro dele e quais são as principais funcionalidades que você mais vai usar, beleza? Toda vez que você quiser acessar o seu BM, você vai estar aqui no seu perfil, normalmente, onde você navega, e aqui nessa setinha do lado direito, clicando aqui, tem as opções dos gerenciadores de negócios associados ao seu perfil. Então, você tem aqui o BM Rafael 01, você já tivesse o segundo BM criado para esse perfil e ia ter aqui o BM Rafael 02 também. Então, a gente clica aqui para poder abrir o gerenciador. Ele vai abrir primeiro naquela tela de resumo, que você pode personalizar, que nem a gente falou na aula passada aqui, para colocar uma carinha para o seu negócio e tal, mas isso aqui normalmente a gente não usa. E a gente vai direto aqui para o lado direito em configurações do negócio. E é aqui que você tem acesso a todas as funcionalidades da tua empresa. Você tem que encarar isso aqui de fato como a minha empresa, porque é onde você vai gerenciar o seu negócio, as suas vendas, você vai ter parte desse usuário que você fez dentro desse BM aqui. Então, aqui do lado, a lógica de navegação dele é que nessa coluna central e aqui na direita, ele abre todo o detalhamento dos ativos que você tem disponível aqui do lado esquerdo. Então, aqui em cima, em usuários, por exemplo, desse BM, quando eu clico em pessoas, eu tenho só o Rafael Barbosa, que foi a única pessoa que a gente associou dentro desse BM aqui. Depois a gente vai falar de possibilidade de compartilhar BM com outras pessoas e parceiros, e aí seria adicionando uma pessoa nova aqui e aparecerem os outros nomes aqui embaixo. Isso é quando a gente adiciona pessoas diferentes para trabalhar no BM do Rafael Barbosa. Vamos pensar assim. Aqui embaixo a gente tem a opção de parceiros, que é quando a gente adiciona um outro BM de outra pessoa para poder compartilhar os ativos com o BM da gente aqui. Então, no caso, se tivesse um BM parceiro do Rafael, eu colocaria aqui a numeração do BM parceiro e eu passaria a enxergar aqui no BM do Rafael todos os ativos também que seriam pertencentes ao BM do parceiro dele, tá? Aqui na parte de contas, o que você mais vai usar na parte de contas é a parte de páginas, que aqui vão ter todas as fanpages que você criou para você trabalhar e divulgar aí os produtos. Depois a gente vai ver exatamente como é que a gente traz mais páginas aqui para dentro. As contas de anúncios são os principais ativos, um dos principais ativos aqui do seu BM, porque é através das contas do anúncio que você consegue de fato anunciar, gerar tráfego. Dentro de aplicativos a gente normalmente não vai usar, a conta do Instagram também não, que a gente consegue anunciar direto aqui através da sua conta do conjunto de anúncios, que a gente vai ver mais para frente o que é. A gente consegue anunciar direto para o Instagram, então não necessariamente você precisa de uma conta do Instagram aqui. Linhas de negócios e projetos são coisas que você também não vai utilizar para trabalhar aí como afiliado. Aqui em origem de dados, a principal item que a gente vai trabalhar aqui são os pixels do Facebook, e aí a gente vai ter uma aula inteira só para a gente falar desse carinha aqui dos pixels, que é muito importante a gente saber configurar ele direitinho nas nossas páginas, para a gente conseguir extrair o máximo de inteligência aqui do Facebook para as nossas campanhas, para os demais eventos que você não vai utilizar. Em segurança da marca, a gente vai ensinar a vocês como que vocês vão fazer para registrar os seus domínios aqui dentro do Facebook. Então, o domínio que você comprou e você aprendeu a instalar a sua estrutura própria lá na aula com o Anderson Costa, a gente vai pegar o domínio que você comprou lá com ele e vai cadastrar aqui dentro do Facebook para você comprovar que aquele domínio é seu, e você não tem problema nenhum para rodar a campanha com ele. Então, isso a gente vai fazer aqui dentro da área de domínios, na segurança de marca. Lixas de bloquinha a gente não vai usar. E os outros itens de registros, integrações também não. Então, a parte de pagamentos, a gente vai ver mais lá para frente, é aqui que você adiciona cartões, fontes de pagamento dentro do seu BM para trabalhar. Isso pode ser feito aqui no nível do BM, dentro dessa área para pagamento, ou a gente pode fazer direto aqui em cima no nível de conta de anúncios. Isso também é possível. A gente vai ver como é que faz uma opção ou outra mais para frente. Aqui em centro de segurança, você também não precisa se preocupar. Solicitações também não. Notificações, é só quando você tiver notificação de página e tudo mais, você pode ver aqui por cima, pelos itens do lado direito, ou você pode ver aqui por notificações. E aqui embaixo, em informações da empresa, é onde tem todos os detalhes do BM que a gente criou. Então, aqui tem o BM Rafael 01, com o número dele aqui, que é um número que é como se fosse uma identidade, um CPF mesmo. Esse número aqui identifica o BM do Rafael. E aqui embaixo, alguns outros detalhes da empresa. A gente botou lá o endereço, o telefone que a gente associou, o site foi a homepage que a gente colocou na hora de criar esse BM. E aqui embaixo, mais algumas informações. Lembrando que a gente já viu aqui na última aula, uma importante para a gente olhar essa aqui, que é o limite de criação de conta de anúncios. Depois que a gente tiver a primeira cobrança, o primeiro pagamento na primeira conta da gente, ele vai liberar para criar outras quatro. Então, isso é o que você mais vai utilizar aqui do seu lado esquerdo, esses itens que a gente passou aqui. E tem mais uma aba que abre uma série de informações do nosso gerenciador, do nosso BM, que é aqui em cima, para o lado de configurações de negócio, tem esses três pontinhos abrindo aqui. Eu consigo vários outros atalhos para poder mexer nos ativos da gente. Eu consigo abrir o gerenciador de negócios da gente, consigo abrir uma conta de anúncio específica, que é gerenciar a conta de anúncio. Em publicações da página, eu consigo ver todas as publicações que eu já fiz na fanpage. E assim por diante. Não vale a pena entrar em agora, nesse momento, em detalhe em todos esses itens aqui, porque o mais importante que você vai mexer mesmo é aqui do seu lado esquerdo, todos os ativos principais que você tem no seu gerenciador e no seu BM. Beleza? Então, essa foi uma aula para você conhecer um pouquinho mais do seu escritório de trabalho no Facebook. E você ainda vai ver muita gente falando e passando por vários desses itens aqui. Beleza? Então, fechamos por aqui. A gente se vê na próxima aula. Abraço! A gente se vê na próxima aula.